Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Se torne um profissional em jogos de tiro. Então é minha internet mesmo que tá zoada. Nossa, tá zoadaço, véi. Tua voz tá ligando? Tô jogando com subs aqui, mas talvez mais tarde rola um airzonezinho. Nossa, alagou aqui, véi. Tinha que ser o Shand. Tinha que ser o Shand, memo. Nossa, essa tem que ter ideia de mim. Que isso, mano? Quem é que tá com a skin de espelhinha aí, mano? Skin do quê? Que? Tem um cara que tem a skin de espelhinha. Eu não sei falando dele direito. Nooooooo. Tirou meu mult, Shand. Ela é minha, mano. O que que é que você fez, velho? Era um de ir pra no outro. Olha o Shand com a 12. Fiquei tonto. A gente tem que ficar girando agora. Essa 12 é bizarra, véi. Nossa, olha a internet. Foi pro pau de novo. Que isso, Shand? Caralho, véi. Minha internet. Mano, ela por uns três segundos, ela cai pra zero. A internet cai pra zero. Aí depois volta ao normal. Nossa, a gente vem do que a gente tem aqui também. Ué? Beleza. O corpo tá de Dragon. Tô de Dragon 9, véi. Tô pique mobilete. Pique mobilete. Pique mobilete. Tá difícil, foi jogar de... Traga de 9, véi. Porra, agora é kill, velho. Não é só kill, é nossa kill. Ai, tem cara aqui, véi. Ai, foda. Fica por fora. Ele me dá um... Nossa senhora, internet. Aguenta aí, internet. Meu Deus, a internet tá muito ruim. Caiu de novo, Ziz. Putz. Ai, não. Ai, não, velho. Aí é foda. Ó. Ó o bagulho lagado aqui, ó. Minha arma sumiu. Caralho, minha internet tá muito ruim. Meu Deus, tá muito ruim. Nossa, aí tem uma que... Um escuta aí é foda, né, velho. 40 deles. Um escuta aí é foda, né, velho. . . . . . Nossa, queinhada. eu matei o cara lá do outro lado do mapa ah não, velho caralho, meu jogo tá lagado, fodido aqui, velho puta merda congestionamento da net deve ser, velho ou não, né, sei lá pode ser a internet da net, que é uma bosta mesmo aí, matei boa, finalmente ah, ferrou ferrou o corpo aqui não dá corbando é essa, hein ah não, tava sem barra, velho que isso, velho que isso, beleza nossa, não desculpa que slime parece abaixo, drago 9, esse aqui, ó drago 9 eu nem fudendo drago 9 é baia de pobre, velho é baia de pobre é tipo isso caralho nossa aí você tirou a drago 9 do Mobillas aí Mobillas vai ter que te matar não sei se o Mobillas fica ofendido ai ai quase, quase não o que é isso? não tô com o que ela manda ah não, velho ai, te tomou 18 o que é isso? não tem não, hitmark não é isso não a stream tá redonda não é possível, velho olha ah, eu tô sem mira lagou tudo mano, o que que tá rolando, velho olha bugou tudo caralho caralho beleza, hitmark nossa senhora peraí, deixa eu ver se alguém upano coisa não é essa, hein ó, ao invés de eu ficar em último agora eu tô em quarto, mano vale puxar o controle vale última morrer, hein quem?! ah, hitmark af importante pop nossa, que ruim alguém cara ート ai a dos k da das momentum real Ž E aí eu vou ter que aumentar mais facilidade para jogar no pão de futebol E aí o balito Nossa, tá travando meu jogo Que fudido, velho Ó, mas talvez a internet voltou agora, deixa eu ver E aí, Felipe? Ó, mais ou menos ainda, velho Ai Ah, não No Azeer Cave sem óculos de visão noturno e o impacto de aí mesmo Pô, essa aí eu nunca fiz não, velho Não, cachorro, por favor, cachorro, cala a boca, velho Tadinho, cachorro Não, cachorro, o dia inteiro, tadinho, tadinho nada Tadinho nada Tadinho do fim, ó, tem que aguentar isso aí todo dia E aí, Ryan? Rola aí, velho Não é nem meu Já tem o C, não tenho? Eu tô lagando Au Cara, parece que a internet voltou É, melhorou aí pra tu, ó A gente piorou pra mim Não, não te monto Nossa, quem montou isso? Caralho Aí é foda Barret AX é demais Olha lá, a internet caiu de novo, velho Grave, depois do bote Uhra, mano Ah, hitmark Vai entender o que acontece com essa internet Ah, o que que de novo? Aqui, velho, hitmark Feito de antigo Ah, tô medo Foda Nossa, que bala Que isso? Tô nem que... Hitmark Ah, não Mas até a próxima, velho Skin da Bart, da Masco, normal Não, esse skin aqui é paga Aí eu pus a Damasco nela Au Ai, para o que acabou aqui Beleza, a corba tirou em mim Ai Isso Aqui, ó Bailet Ah, que drogou Nossa, lá tem o jeque Ih Nossa, que doce Baguí, tá louco Que isso? Nossa, travou tudo aqui, meu Deus Eu vou aproveitar e vou correr pro outro lado do mapa Corri Ô, minha internet tá trolando hoje, velho Ah, não Que isso, velho Nossa, que que tá acontecendo, cara? Eu tô com zero de upload Que isso? Véi, eu tô com zero de upload Caralho Caralho Ah, não O cara só Fudendo, olhando os caras E não acerto um tiro, velho Mano, eu tô com zero de upload Mano, eu tô com zero de upload O bagulho tá zero de upload Caralho Caralho É o que? Colocar o cabo, velho Então, velho Já tentei de tudo aqui Já fiz o caralho A4 Tinha um amigo meu E tava com troca de terra Ele trocou o cabo Eu tava com um tempo antigo Eu tava com um tempo antigo Eu tava com um passagem Eu tava com um deserto Entendi Não Isso, você pôs quantos de pontos, Xande? 40 Ai Não, 40, 40 40 Fechou, então Não Ah, bem Que Ah, velho Eu ia utilizar Metir a finalização Um monstro Ah, tô lá atrás Tá curando Não Ai, que isso Ô, velho Nossa Nossa Tá foda, velho Alguém foi lá e matou, velho Roubou o cara Tudo, velho Como é que é? Não entendi Agora na minha captura Eu sou dele Nossa, olha Ó, o embot puxando Embot puxando Você viu? Ele puxando ali Ele puxando ali Não adianta negar